E aí, aristocratas, como vai essa aristocracia toda? Não, isso não é uma gravadinha, não é um estilo, isso aqui é o que eu uso como máscara, porque agora uso é obrigatório e aquelas máscaras que todo mundo conhece destroem a minha barba. Sim, tenho vaidades. Então, Alupak, solta a vinheta. E aí, aristocratas, como vamos? Todos bem? Todas bem? Todo mundo bem? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Robson de Azevedo. Pra quem já me conhece, eu continuo sendo o Robson de Azevedo. E hoje eu tô aqui pra falar de uma paradinha. Estou aqui pra falar... Arrou. Arrou! Arrou! É um comprimento indígena e é um tabaco moi original, natural e end destalado. Está à venda aqui agora na família Pipe o de 100 e o de 30 gramas, já picado, já destalado e com corte pra cachimbo. Sim, corte pra cachimbo. Sim, pra você pôr no seu cachimbo. Cara, isso aqui é tabaco moi. Pra quem não conhece o tabaco moi... O que é o tabaco moi? O tabaco moi... Ele é um tabaco feito na Amazonas. No Acre. Tanto o moi como o mapacho, que são primos e irmãos, né? Que o mapacho vem ali dos Andes, do Peru e tal. E o moi é aqui da Amazonas. E tem toda uma forma de produção. Geralmente é uma agricultura familiar. Você não tem uma grande indústria produzindo moi, uma grande fazenda produzindo moi. Geralmente só é a agricultura familiar. E cara, ele demora de 4 a 6 meses pra ficar pronto. Porque o cara enrola esse tabaco, ele põe numa tarrafa, aperta esse tabaco. Ele é quase um cakezão, assim, né? Ele não é um... Uma corda, teoricamente falando, tá? Ele é um plugzão. Mas todo mundo chama de corda, pode chamar de corda. Não há problema nenhum, chama do que você quiser, o tabaco é seu. Mas ele é um plugzão. E vai apertando, meio como se... Não sei se você já viu, se depois você procura aí como faz o perique. É meio... A forma de fazer igual. Gosto e aroma, sabor, não tem nada a ver. Mas a forma de... Eles vão amarrando esse tabaco, enfim. Até ele curar e tal. Seca-se num galpãozinho e tudo mais. E depois ele faz com o tabaco seco. E ele é de nicotina rústica. Ele é de rústica. O que é isso? Quando os exploradores chegaram nas Américas, é esse tabaco que eles encontraram. Eles não encontraram Virginia, Burley, mistura inglesa, mistura balcânica. Não encontraram aromáticos. Eles encontraram rústica. Tanto é que tem cartas desses navegadores falando que era amargo, que passaram mal, ficaram muito doidos. Porque o uso desse tabaco, antes da recriação, do uso recreativo, que sim, alguns índios usavam de uso recreativo, tá? Pode ser até um assunto polêmico pra alguns, mas eu não vejo... E daí ser feliz? Né? Mas, em maioria, era uso religioso. Então, quando os caras, os ingleses, os espanhóis, os portugueses, quando chegaram aqui nas Américas, todos eles, os holandeses e todo mundo, fumaram nicotina rústica. E depois a nicotina rústica foi com outros processos, que aí um dia a gente faz esse vídeo aí, ela virou o que a gente conhece hoje como Virgínia, Burnley, enfim, tudo mais. Mas era esse tipo de tabaco. Então, quando Cabral pisou em nossas terras, que os índios apresentaram pra ele o cachimbó, o catimbo, provavelmente, ele fumou isso aqui. Não a Rol, né? Porque é novo. Mas Mapatio. Ou Moe. Provavelmente Moe, porque Mapatio tava lá nos anos. Era isso que eles fumaram. Nicotina rústica. Toda tribo plantava tabaco. Então, provavelmente, eles fumaram isso. Passaram mal com isso. Acho que é pouco. E... Então, é isso. Então, eu sempre... A gente já vendeu tabaco Moe aqui, já vendemos Mapatio aqui na loja. Mas a gente parou de vender por um tempo, pela dificuldade de conseguir um bom produto, um produto confiável, inclusive, né? De manufatura e de... Não que quem faz Moe, lá no Acre, não seja confiável. Mas muita gente que traz isso, eu não conheço o cara que traz isso, né? Tanto é, também não conheço a fazenda lá. Mas o produto é o mesmo, né? Não tem tantas fazendas ou tantas famílias, assim. É só no Acre, né? É só num lugar. Então, isso é muito específico. Por exemplo, charuto cubano, conhaque, rum cubano. É específico de uma região. Não, você só consegue naquela região, algum vinho específico, você só consegue numa região. O Moe, você só consegue no Acre. É isso. É específico daquela região. Então, você tá circunscrito àquela localidade. Então, você precisa de alguém pra trazer. Então, era sempre uma dificuldade monstra. Agora que o Moe tá, de uns dois anos pra cá, que o Moe tá um pouco mais famoso, graças a vários esforços, várias pessoas vendendo, várias pessoas apostando no Moe. E tá um pouco mais fácil de achar, mas mesmo assim a gente não conseguia um fornecedor contínuo disso. Então, chegava, acabava. Chegava, acabava e demorava pra caralho pra conseguir. Aí a gente deu uma perdida no tesão, porque as pessoas falavam perguntando Você tem? Você tem? Você tem? Você tem? Não tenho mais. Você tem? Você tem? Não tenho mais. Tem? Tem? Não tenho mais. Agora a gente conseguiu essa parceria incrível com o pessoal da Arol. E aí, mano? Essa parceria incrível. É... Cara, é um tabaco puta bem manufaturado. Puta bem produzido. Inclusive, melhorou muito a minha experiência de Moe, cara. Então, quando você abre, ele vem nesse saquinho aqui lacradíssimo. Você tem que rasgar essa parada aqui, né? E ele vira um Zip Lock. E um Zip Lock muito bom, inclusive. Aí você abre o Zip Lock e você vai cheirar isso aqui. E vai estar um cheiro incrível. Cara, uma coisa... um fundo meio de chá, uma coisa meio de ameixa. Mas isso aí eu tô achando, tá? Quando você cheirar, você vai achar outras coisas. As suas referências e experiências de vida são outras. Mas eu achei o cheiro delicioso. É um cheiro diferente da corda. Então ele já vem picado e já vem instalado. Quando você pega ele na mão... Deixa eu pegar ele na mão. Deixa eu pôr ele aqui em cima aqui. Você vai notar uma coisa que pra gente que é um Macaximbo é um puta diferencial. Cara, ó. Eu aperto ele aqui, ó. Ele vira um bolinho, ó. Ó. Isso... por que acontece isso? Porque ele está bastante úmido. Só que não é molhado. É úmido. Aí eu põe ele no cachimbo e ele não acende. Cara, magicamente ele acende fácil pra caramba. Magicamente ele acende muito fácil. Eu não tenho... você não tem trabalho de ficar acendendo ele. Mesmo ele tendo bastante... Ó, cara. Esse nível de umidade. E fácil de colocar no cachimbo. Porque você faz um bolo nele. Coloca ele lá. Uma queima bem mais lenta. Bem mais demorada. De... De... De tempo de fumada. E, cara. Isso eu vou te falar que eu estranhei. Estranhei no bom sentido. Ele ficou... A fumada mais leve. E mais saborosa. Tá? Não sei se é por conta da falta do talo. Se a gente conversou muito com o Germano. Teoria das Cordas. Dá uma olhada lá. No canal do cara. E ele fala muito do... Que tirar o talo melhora a experiência da fumada. E, cara. Pode ser isso que tem acontecido. É... Vem mais sabor. Apresenta mais sabor. Apresenta mais... Mais substancioso, assim. Cara. E é um tabaco de uma... Eu... Assim que a gente recebeu esse tabaco. A gente começou a conversar com o pessoal da Hall. A gente sentiu uma confiança absurda. Tanto da forma que os caras nos trataram. Como da forma que os caras tratam o tabaco. É... É com muito carinho. E eles manjam muito do que estão fazendo. Eles manjam muito. Desde a... Da forma que a gente for uma cachimbo. De apreciação, né? Por prazer. Até a forma ritualística. Então eles conhecem os dois mundos, cara. Isso eu achei... Uma sensibilidade... Muito foda. Porque os caras sabem o que estão vendendo. Eles sabem qual é o produto deles. Então eles sabem qual é o mercado... Os dois mercados, teoricamente. E fizeram um produto que... Que respeita essas duas visões. Então se você vai fumar de forma religiosa. Xamânica, enfim. É... Isso aqui está super respeitado. Essa sua... A sua... Visão de fumar. Ela está super respeitada aqui. E se você fuma por prazer. Por... Por satisfação ao cachimbo e tal. Isso está super respeitado aqui. Então um tabaco muito bem feito. Muito bem cuidado. Muito bem manufaturado. Muito bem cortado. O corte dele é muito bom pra cachimbo. Ainda é rustiquinho. Mas ele tem um tamanho incrível. Um tamanho incrível de corte. Ó. Perceba. Não há talo de verdade. Porque tem coisa que fala que é destalado. E você acha uns talinho. Né? Acha umas nervurinhas. Isso aqui é destalado de fato. Uma umidade... Cara. Que eu achei que seria excessiva. Mas quando eu coloquei no cachimbo. Ele fumou. Para caralho. Tipo. Acendeu muito rápido. Inclusive eu acabei de colocar ele no cachimbo pra acender o... Pra começar o vídeo. Esse aqui, ó. Cara. Ele fuma muito fácil. Muita fumaça. Uma coisa muito legal. Pra fumos desse porte, né? A acidez dele é quase zero. Eu não sinto acidez. A não ser quando você dá a primeira puxada. Aquela acendida. Ela vem um pouco ácida. Mas depois você fumando. Sempre numa cadencinha mais legal. Essa acidez vai desaparecendo. Saboroso pra caramba. Uma fumada que... Cara, acredito que quem já fuma um boi. É isso aí. Mas eu senti mais sabor. Me entregou mais sabor. E cara. Eu fiquei no fundo da língua. Como se eu tivesse comido aveia. Uma sensação rusa de aveia. É muito louco isso, cara. E o tabaco é muito... É natural. Então, ele não tem nenhum processo químico. Não vai químico em nenhuma parte do processo. Então, você tá fumando a folha mesmo. Você tá fumando o tabaco puro mesmo. Sem nada. Então, você só tá sentindo o gosto de tabaco. Cara. Fuma bem pra caramba. Uma fumadinha bem lenta. A cinza fica bem uniforme. Eu engasguei. Mas, mano. Vale muito a pena o investimento. Depois você entra no nosso site. www.familiapai.com Esse tabaco estará sendo vendido lá. Tá? E por que a gente preferiu isso ao invés de corda? Porque isso é uma empresa. Absolutamente idônea. Uma empresa idônea. Eu vou ter esse tabaco sempre aqui. Eu vou ter menos sofrimento pra achar ele. Porque a corda tinha muito sofrimento pra conseguir. Agora não. Agora eu tenho um lugar pra ir buscar. Eu tenho uma parceria. E a gente conseguiu fechar uma boa parceria. Eles são muito bons. Então, a gente... E esse aqui, o que acontece? Ele já vem picado. Já vem instalado. 100 e 30 gramas. Então, a gente acha que isso facilita muito o trabalho do cachimbeiro. Porque tem muita gente que gosta de picar a corda. Fazer as experiências com cordas. Nananã. Mas muita gente não gosta. Muita gente quer já picado. Não quer ter esse trabalho. E aí, o que a gente... Já picado. A gente consegue atingir um pouco mais os dois mundos. Porque... Mesmo o cara que curte picar. Já comprou ele instalado. Mesmo. Já tá picado. Já tá pronto. O processo já foi feito por mim. Eu vou fazer minhas misturas. Eu vou fumar. E... E ok. Então, a gente conseguiu ainda num preço muito bom. Quase perto do... Da corda natura. Então, já vem picado. Já vem instalado num preço... Perto da corda. Então, tipo... A gente achou isso um... Baita custo-benefício pra todo mundo. É... Uma... Tipo... Puta facilidade, assim. Então, preço bom. Picado, instalado. Então, a gente preferiu por esse... Por esse formato. E, cara... Me agradou muito. Porque é só abrir o pacote e botar no cachimbo. Tá? Provavelmente, mais pra frente, a gente tá conversando com o pessoal aqui da... A roll. Provavelmente, a gente vai ter... Mais pra frente, vai ter a corda. Pra quem curte picar a corda. Por enquanto, a gente tá trabalhando só com esse aqui. Mas fica de olho no site. Provável que... Quando você ver esse vídeo, se for daqui a uns meses, já tenha. Então... Fica de olho. Cara... Fiz um resumão sobre o tabaco mói. Um dia a gente faz um vídeo falando de mói. Mas não tem muito mais o que falar. É meio esse resumo mesmo. E apresentei pra vocês isso aqui. Que a gente botou pra vender aqui. Na família Pike. Essa parceria nova. Com esse pessoal maneiríssimo. Que manja bastante de cachimbo. Manja bastante de tabaco. Então, o tabaco tá... Feito por pessoas que entendem disso. Entendem não só do tabaco. Entendem da história do tabaco. Entendem da história do tabaco. No Brasil, nos povos indígenas. Entendem de forma contemporânea. A gente fumando por prazer. E eles respeitam as duas de forma igual. Então, cara... O resultado foi um tabaco excelente. Muito bem feito. Que agrega... Experiência pros dois universos. Tanto o xamânico, o espiritualístico, o religioso, enfim. Quanto a nós, mortais comuns, que estamos fumando por apreciação e por prazer e por satisfação. E eles conseguiram equilibrar e respeitar os dois lados. Como tem que ser. Né? Você que é espiritualista, você tem que respeitar a minha forma de fumar. E eu tenho que respeitar a sua forma de fumar? Isso eu não tinha nem que tá falando aqui. Puta que ó pariu. Não é verdade? Concorda comigo? Era pra ser assim desde sempre, né? Cada um tem o seu jeito de fumar. Cada um tem suas frescuras, seus hábitos, suas manias, seus gostos. E isso tem que ser respeitado. Porque a vida de cada um pertence a cada um. Né? Então, a gente nem tá falando nisso aqui. Puta que pariu. Pulei. Então é isso, senhores. Eu acho que eu falei tudo o que devia falar. Ou o máximo possível. Em pouco tempo. No mínimo de tempo possível. Então, se vocês puderem. Ou quiserem um bom tabaco moe pra fumar. Tá? Isso aqui é uma boa pedida. Tá? Tem mais pessoas vendendo moe? Tem mais pessoas vendendo moe. Acho que o Luciano, do Mestre das Cordas, também vende moe. Outras pessoas vendem moe. O moe, graças a Deus, não tá mais difícil de achar como era... Há uns três anos atrás. Três anos atrás, ninguém nem sabia o que era isso. Então, o moe deu uma chutada assim pra cima. E quando eu digo ninguém nem sabia o que era isso, eu tô falando dos cachimbeiros por apreciação. Talvez a galera de espiritualista e tal já conhecesse melhor. Então, mas nós aqui estamos... Isso é uma coisa nova. De uns três, quatro anos. No máximo. Pra cá. Nossa, no máximo. Eu tenho ouvido falar de moe. Tem uns três anos. Por aí. Então, isso é novo. Isso é novo. Então, é uma boa. Uma boa pedida. Nicotina rústica. Cara, forte em nicotina, tá? Não é fraco. Tá? Ele pode dar um nique-quique. É claro que isso depende de pessoa pra pessoa. De organismo pra organismo. Mas... Tem um copinho de água ali. Fuma com moderação, se você tiver um pouquinho mais de... Fuma um pouquinho mais fraco pra nicotina mesmo. Então, presta atenção nele, porque ele pode vir. É uma fumada leve, isso pode te dar uma enganada. Ok? Então é isso. Senhores, paz profunda. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Se for fumar, vem pra cá que agora pode. Haha!